É sexta! Eu pensei muito ontem à noite. Sabe, eu tô bem animado. É mesmo? Boa. É sexta! Eu acho que eu já tô pronto pra ir em frente. Colocar minha vida nos trilhos. E aí, eu acho que eu vou chamar a Polly Prince pra sair. Ah, cara, isso é um erro. Ela não é pra você. Dança da chuva! E aí, estão afim de jogar uma dupla? Sabe o que é que a gente tá conversando? E aí, panacas, vão arrebentar no jogo? Como é que é? Eu tô te zoando, montanha. Vamos lá. Vamos nessa. Pegue e jogue! Vai! Na defesa, na defesa! Dança da chuva! Sandy! Sandy, aqui! Fixa comigo! Sandy! Chocolate branco! Sandy! Meu filberto, tá chovendo! Orvelharia! Tempo! Tempo! Pausa! Eu tô morto! Eu tô morrendo! Tempo! Tempo! Por que acha que a Polly não serve pra mim? Você nem conhece ela, Ruben. Não se vem desde a sétima série. Ela deve tá igual. Ela participou daquela conferência imitando as Nações Unidas, era do clube de xadrez, era craque em matemática. O histórico dela é impressionante. Você não usa tatuagem nas costas dela? Vi. E daí? CDF não usa tatuagem. Chega de papo. Vamos pro jogo? Eu tô sentindo que o encontro não foi por acaso. Sério, desculpe se você não concorda, Sandy, mas eu acredito numa coisa chamada destino. Estão prontos? Amigo, eu acho melhor você botar a camisa. Vamos ao jogo. Boa bola. Legal. Dá pra largar a bola? A bola. Não é melhor a gente trocar? Não acho uma boa. Eu descobri como marcar esse cara. Falou? Colher, vamos jogar. Colher, vamos jogar.